Gente, começando mais um vídeo de Resident Evil Peguei essa moeda antiga Vamos pra cá Entra aqui a estrela Peguei mais outra, uma da antiga E um documento O cara vai me tocando Você conseguiu? Você é o primeiro que eu já vi fazer isso aqui Então o que você precisa de mim fazer? Você vai me ajudar a sair daqui? Sim, agora escuta bem, Ethan Minha família e eu Nos corpo estão contaminados Eu não posso deixar a propriedade se eu fornei E o mesmo que eu fornei para a minha Tem uma maneira para fornei? Nós precisamos de serum Isso deve ser limpar o que é que isso é O corpo As longas você não está muito longe Tudo bem, então onde está? Se eu não sabia onde eu era Eu já estaria muito longe Mas eu tenho a sensação que minha mãe Está escutando algo dentro da antiga casa Então se nós conseguiremos essa coisa Eu posso me ajudar e nós conseguiremos sair daqui? Certo E assim eu posso A antiga casa está perto da água Você não pode perder Ok Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe A sua mãe? Beleza 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 Eles estão procurando você Beleza Beleza Aqui Deve se colocar a moeda Eu ganho o ID Uma arma ali Três, cinco Nove Sei não Vamos dar uma olhada aqui Baú Uma arma Armas de mão quebrada Vamos guardar as moedas Vamos salvar Por quê? Chegamos na casa antiga Pronto, até o próximo vídeo Gente, obrigado por assistir Espero que você comente Deixa o seu like Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau